E aí galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o One Game Play, mais uma vez, e hoje o parceiro não tá aqui com um jogaço, sim, esse sim é um jogaço quem, meu garoto, quem fala o nome dele, Alien Isolation, meu viado, foi mal, meu parceiro, enfim, tô trazendo Alien Isolation pra vocês, vocês pediram, falam, ah, traz Alien Isolation que não sei quem joga, onde tira o terror, Então, parceiro, baixei rapidão, Jack Sparrow, tá ligado? Enfim, vamos pro vídeo aí, parceiro, eu tinha esquecido de comentar que vai ser no modo pesadelo, é, meu parceiro, o modo pesadelo, porque é que, o nível de dificuldade, sobrevivência, alerta somente, ah, pelo amor de Deus, tu quer falar, porra, tu quer falar pra mim, vai ser no modo, coisa assim, e pronto, eu, hein, Pô, tá maluco, meu parceiro, cara, você tem certeza, é claro que eu tenho certeza, o jogo não quer deixar eu jogar no modo difícil, deixa eu jogar no modo difícil, eu, hein, então, galera, começamos aqui já, tipo, a gente já começa dentro de uma nave, eu pulei as Kurtzane, que é, e, eita, ó, que pernoquinha bonita, garota, então, galera, aparentemente, Aparentemente, no modo pesadelo, a gente já começa sem roupa, pra, pra ficar bolado o mesmo jogo, enfim, eu vou procurar aqui, aonde tem uniforme, sei lá, de espaço pra, pra eu pegar com a menininha, e, e, ué, ah, aqui, ó, pra não deslizar, porra, essa aqui, usar. Ah, chuveirinho, porra, aí sim, ué, tem como ver a perereca, não, não tem como ver minha perereca, aí não, aí não gostei do jogo, não, porra, vou ver, opa, opa, calma aí, galera, galera, não pode desperdiçar água, aí, ó, lavou a perereca, desliga o chuveiro, enfim, vamos caçar a roupa aí, galera. Então, galera, a gente pegou a roupinha, a roupa, tava, bem, tipo, do lado de onde a gente nasceu, mas desboço, saí saindo, aí tive que voltar, enfim, acho que eu vou cortar, e, galera, a mulher chamou nós, essa mulher aí, pra fazer a reunião, porque tá acontecendo alguma parada aí, eita, oi, querida, se você veio sempre aqui, oi, eita, querida, se isso aí não for a gravidade, minha querida, você tá de parabéns, hein, ó, Só você vastou bunda aí, que delícia, hein, então, galera, deixa eu tentar resumir o que que aconteceu, tipo, tá ligado aquela bunda da sala, daquela salinha lá, então, chegaram lá, eles, porra, vamos tentar ligar pra uma pulseira lá da Davi Mãe, bum, ligaram pra lá, alô, 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 ninguém atende, aí fudeu, aí chamou os caras, convocou, falou, bora lá, os caras já é, aí, tipo, chegou uns caras, tipo, três menos, ficaram os três lá, cheio de medo, olhando pra outra, assim, entendendo nada, nada mesmo, aí, tipo, a mulher falou, ó, relaxa, vai, bum, Explodiu tudo, aí saiu voando pra tudo quanto é lado, que eu não sei o que, a mulher, não, segurou no barranco, aí, segurando na cordinha lá, pra você sobreviver, entrou e abriu aqui, então, aqui, galera, galera, na moral, sem caô nenhum, Eu tô jogando há quase cinquenta minutos, cinquenta minutos, não apareceu nenhum Alien Isolation, não apareceu ninguém, enfim, eu tô pro, achei, ó, ó, ó a chavinha que eu tava precisando pra abrir as portas, que eu não tava conseguindo, caralho, solta minha chavinha, o cara é morto segurando a chavinha, enfim, Já deu pra perceber que Alien Isolation passou aqui, e meu parceiro, mano, esse jogo aqui, tipo, tá no modo pesadelo, mas, aparentemente, não, não é difícil, entendeu, porque ele é muito stealth, ele é muito stealth, então, se você for muito stealth, você se dá bem em jogo stealth Então, galera, vocês não sabem quem eu encontrei aqui, Ricardinho Moletão, Ricardinho Moletão é um cara que começou abordando nós, né, tipo, as curtsandes tão bugadas, então, não faz sentido eu botar aqui, mas ele chegou com o pistola na nossa cara, tipo, quem é tu, quem é tu, aí, tipo, conversei com o Ricardinho, Ricardinho Moletão, como, suave, tranquilão, e tô apresentando ele pra vocês, aparentemente, ele vai tá ajudando a gente aqui, a sobreviver, né, a tentar, porque, tipo, a gente quer sair da nave, E entrar na minha nave, que, né, por causa do Alien Isolation, enfim, com aquela chavinha lá, eu vou, eu vou buscar alguns utensílios ali, daqui a pouco eu volto aí, Ricardinho, relaxa aí, viado Galera, vocês tão tão ligado, tá aí, Ricardinho, shh, eu tenho que falar baixo, tá aí, Ricardinho Moletão, nós tá aqui na fortividade, viado, os caras tão ali, caralho, vai, Ricardinho, dá o pau, vai, Ricardinho Vai, Ricardinho, vai, Ricardinho, meu Deus Ué, galera, tá aí, Ricardinho aqui, como, na furtividade, marota, mas, pô, Ricardinho não sabe fazer nada, cara, Ricardinho já foi pego umas duas vezes aqui já, pra esses malucos Abaixa, Ricardinho, meu Deus, Ricardinho, abaixa, filho, isso, isso, abaixou, ó, aparentemente que eles são os nossos inimigos E, tipo, a gente tem que tentar uma forma de passar por eles, sem que eles fossem ser bons, gente, porque, o que que tá acontecendo na nave? Vai o Isolation, tá matando todo mundo, e ninguém confia em ninguém aqui dentro da nave, entendeu? Aí só vai pra mim, sabe, resolver isso Bom, Ricardinho falou, então, pra ir pra lá, e ele falou, ó, você tem que, você tem que ir, porque você é mais leve Tá cheio de medo, Ricardinho Mas, enfim, vamos ver uma forma de tentar passar por eles, sem ser despercebido Então, galera, conseguimos passar pelos caras lá, a gente dirigou um projetor e tal Aí, tipo, o Ricardinho agora, tamo quase chegando na nave Aparentemente, né, pelos diálogos deles E não tá isso, não vai abrir a porta agora Ricardinho como boa Eita, Ricardinho atrás de tudo, cara Ai, meu Deus, cara, que maluco covarde Pegou o Ricardinho pelas costas Ricardinho, ele fica parado, cara, ele não faz nada Calma aí, Ricardinho, tô chegando Calma aí, calma aí Aí, já era, já era, relaxa, Ricardinho Relaxa, Ricardinho Já era, meu garoto Caraca, mentira 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 que o jogo bugou Com o maluco carcando o Ricardinho Meu Deus, cara Ricardinho conseguiu bugar o jogo, cara Olha só, o cara tá abraçando Sabe quando os amigos se reencontram? Olha lá, tem golzinho Correia, Ricardinho Ricardinho, os caras tão vindo Ai, meu Deus Ricardinho, os caras tão vindo, mano Sai desse cara aí, já abraçou Ê, lindo, ê, amigos Ah, não Ah, Ricardinho Conseguiu bugar o jogo, mano Enfim, galera Tive que reiniciar Porque o Ricardinho bugou Aí, já era, já era Ricardinho, vê se tu não fica abraçando Agora ele, pelo amor de Deus Tá Pra gente conseguir passar, Ricardinho Relaxa, vou pegar Ó, ó Dessa vez eu não vou correr Pra não bugar o jogo Ó, ó Vou, calma Calma, Ricardinho Ó, já era Relaxa, Ricardinho Já tá atordoado Não Ricardinho Não precisava disso, Ricardinho Caraca O cara só queria te matar, Ricardinho Temos que ir Eu sei que temos que ir, Ricardinho Aí, fudeu Ricardinho, na moral, Ricardinho Cara, Ricardinho já meteu Eu tô... Ricardinho, corre, Ricardinho Esse cara tá mentindo em mim, não, Ricardinho Ricardinho, muito safado Já meteu o pé, viado Vamos lá, meu parceiro Aê Até que enfim Ih, rapaz Você matou aquele homem Por que ele ia me matar Ricardinho, sem necessidade, Ricardinho É uma questão de sobrevivência Não interessa, Ricardinho Sem necessidade O cara tava atordoado, Ricardinho O cara é demais, Ricardinho Não, não, não entendi O cara tava, porra Pelo amor de Deus, cara O cara... Ih, fudeu Ai, meu Deus Não, morre, Ricardinho Pelo amor de Deus Tu não, Ricardinho Que diabos Esse tá sobre mim Ah, Ricardinho Sai daí, Ricardinho Não fica parado Não Puta que... Ah, lá, ali o dolejo Pegou o Ricardinho Meu Deus do... Nossa Nossa Senhora Ricardinho passou Para aquele buraquinho ali Caraca, agora eu fudei Agora eu tô sozinho Ricardinho era o único Que tinha arma Meu Deus do céu Agora eu morri Tô morto Caraca, mané Caraca, eu falei pra Ricardinho Não ficar ali, cara Meu Deus Fudeu Agora Agora que esse jogo Tá me dando medo, cara Olha isso Tá tudo Tudo escuro Meu Deus do céu Cadê as coisas? Não tem nada aqui Ai, meu Deus do céu Cadê eu? Não tem uma arma Para matar esse alien Caraca, cadê, hein? Caraca, cadê, mano? Aqui, graças a Deus Já era Só falta vir alguma coisa Aqui agora, né? Pelo amor de Deus Ai, a música começou a tocar alta A música começou a tocar alta Ai, meu Deus do céu Relaxa, pelo amor de Deus Calma aí WhatsApp é o caralho Calma aí Caraca, esse troço que não chega, cara Ai, meu Deus Tem que sair daqui Caraca, cara Caraca, cara Calma a boca, celular Meu Deus Meu Deus Tá vindo meu coração? Isso dá uma fissão do caramba Ai, meu Deus Ai Caraca Já era Olha pra onde Que cadê entrou, cara Caraca A gente tem muita força, mano Se é alien Ai, meu Deus A música Mano, quando a música começa a ficar assim Meu Deus do céu Preciso sair daqui Preciso sair daqui Preciso sair daqui Caraca, ai, meu Deus Cês tão ouvindo? Cês tão Ai, meu Deus Cês tão ouvindo? Meu Deus Cês tão ouvindo? Eu tô ouvindo? Ai, ai Não Não Sai, tá maluco Eu tava maluco O jogo desse Nada Meu Deus